Jamalinho Ô menina, parece índia E anonando seu cabelo preto Simbola um toque e desabrocha Esse teu cacho machigado pelo meu Se quer ter um irmão de espiral E a fuga é calma, salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Venha sem chão Me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja aqui me faz ficar bem mais Se quer ter um irmão de espiral E a fuga é calma, salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Siga a seta e diga que sou Siga a seta e diga que sou Siga a seta e diga que sou E a fuga é calma, salivando o beijo teu